Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da sua revista virtual de miniaturas, pessoal. Bom, vamos começar então mais um vídeo aqui do canal, lembrando que sábado passado eu não pude gravar, estou saindo de uma forte gripe, um forte resfriado, tive febre alguns dias atrás, enfim, um resfriado muito forte que eu peguei, estou saindo ainda dessa gripe, então, por isso que esse vídeo demorou, demorou para eu falar sobre essas miniaturas aqui, pack duplo de cadete GSI, que chegou recentemente na nossa garagem, tá? Então, eu gostaria de já recomendar a você que de repente está conhecendo o canal agora, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo a você que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, nos siga no Instagram, arroba428guard e também, por que não, nos sigam também lá no TikTok. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí mais um belíssimo trabalho da BR Classics, tá pessoal? BR Classics aí está revolucionando o colecionismo brasileiro de miniaturas premium, pessoal, trazendo aí vários modelos interessantíssimos para nós colecionadores. E, dessa vez, o que veio parar nas nossas mãos é esse pack aqui de cadete GSI 2.0, tá? Já começando pela embalagem, a gente percebe que o trabalho dos caras é diferenciado, tá? A gente percebe, olhando pela lateral aqui, a escrita Chevrolet, toda ela com aquele grafismo que vinha presente nos cadetes GSI. Aqui na frente a gente vê também o grafismo GSI 2.0, lembrando que é o pack da versão de 1994, tá? E aqui a gente tem o logotipo da BR Classics, tá? E aqui a gente abre a embalagem, estão aqui as duas embalagens com as miniaturas dentro dessa embalagem maior, tá? Lembrando que não tem, dessa vez, nenhuma dedicatória escrita aqui, apenas a imagem dos cadetes está presente, tá? E, geralmente, eu não faço muito análise de embalagem, tá, pessoal, nos nossos vídeos aqui. Mas, nesse caso aqui, a embalagem é sensacional, a embalagem é muito legal. Então, não teve como a gente ignorar a embalagem e passar para as miniaturas. Eu sei que a maioria das pessoas que seguem e acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube gostam de ver as miniaturas, tá? Eu não coleciono embalagem, tá? Mas, nesse caso aqui, não tem como, tá, pessoal? Isso aqui foi feito com capricho, com carinho, que, realmente, é de outro nível, tá, pessoal? E, bora, então, para a segunda parte do vídeo. A gente já vai retirar essas miniaturas da embalagem para a gente já começar a falar um pouco desse clássico nacional. Bom, pessoal. Miniaturas já fora das suas embalagens. Eu já fiz aí todo o processo de soltura das miniaturas da embalagem para a gente já poder começar falando sobre esse clássico nacional que veio para a garagem, finalmente, tá? Que é o Cadete GSI Nacional, tá, pessoal? Nós fizemos, há um tempo atrás, um unboxing de um Cadete da Tarmac, Cadete GSI Europeu da Tarmac, o Opel Cadete GSI, tá? E agora nós finalmente estamos aí podendo fazer o unboxing e a análise do nosso Cadete GSI, o Chevrolet Cadete GSI, tá? E o que eu tenho a dizer para vocês antes de tudo começar? Bom, a princípio, quem for mais observador vai ter prestado atenção de que tem alguma coisa diferente nesse vídeo dos vídeos anteriores, tá? Exatamente, pessoal. O meu LED aqui pifou, tá? Então eu estou só com o tripé aqui do celular funcionando. O LED, infelizmente, pifou. Eu vou ter que comprar outro LED ou, enfim, dar um outro jeito aí para continuar gravando os vídeos, tá? Mas eu resolvi fazer esse vídeo sem luz de LED mesmo, tá? Então esse vídeo, não se incomodem se algumas partes desse vídeo ficar um pouco escuro, tá? Porque realmente pifou as luzes do meu LED aqui do suporte de celular, tá? Mas vamos começar, então, falando alguns detalhes a respeito do Chevrolet Cadete, do nosso Cadete, né? O Cadete veio para substituir o Monza Hatch, tá? O Monza Hatch ali dos anos 80, que foi um carro que teve uma vida curta, né? E o Cadete chegou em 89 ali com a missão de suprir a ausência do Monza Hatch, tá? E esse carro, pessoal, ele foi um carro muito moderno que chegou no nosso mercado em 89, o Cadete, tá? Lembrando que eu já tinha até falado isso no vídeo que eu falei do Opel Cadete da Tarmac, que o Cadete já havia sido lançado aqui no Brasil nos anos 70, tá? Só que era o Opel Cadete C, que aqui no Brasil foi batizado como Chevette, por causa da ditadura militar. E o Cadete E, que foi de fato o que veio para cá como nome Cadete, foi esse de 1989 que nós estamos vendo, tá? Especificamente o GSI, ele foi lançado no Brasil em 92, tá? E ficou sendo fabricado até 94, tá? Até 94, modelo 95, se eu não me engano, tá? E foi um carro que chegou ao mercado, né? Para combater os seus rivais, que era o Gol GTI e o Escort XR3, mais ou menos, desse período aí, tá? E o GSI, ele tinha algumas coisas diferentes do GSI, que era a primeira versão esportiva do Cadete aqui no Brasil, lançada em 89, tá? O GSI, ele não tinha injeção eletrônica, o motor dele era praticamente igual a todos os outros motores da gama GM. Era o motor que equipava o Monza e alguns outros carros, tá? Já o motor do GSI, ele era um motor inovador, porque ele já tinha a injeção 4 bicos, né? Ele já tinha a injeção multiponto, MPFI, tá? 2.0, e ele tinha 11 cavalos a mais no motor do que o GS 2.0, tá? O 0 a 100 desse carro era na casa dos 10 segundos, aproximadamente, tá? Então, era um 0 a 100 bem rápido para a época, lembrando que a gente está falando de um clássico aí dos anos 90, tá, pessoal? Pessoal, uma coisa que eu vi a respeito do Cadete GSI esses dias que passou, eu não sei se é só do GSI ou se todos os Cadetes tinham, tá? Mas ele tinha suspensão a ar, se eu não me engano, nas rodas de trás, tá? Suspensão a ar para equilibrar a altura do carro, tá? O Cadete GSI foi o primeiro automóvel nacional, se eu não me engano, a trazer velocímetro digital e computador de bordo digital, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu vi, assim, isso foi uma coisa não muito legal que eu vi, quando esse carro estava para sair, quando essas miniaturas estavam para sair pela BR Classics, agora, um tempo atrás, eu vi muita gente lá no Instagram da BR Classics martelando, né, falando que, pô, os caras fizeram um pack duplo de Cadete GSI que não tinha teto solar, né, que não veio teto solar na miniatura e tal. Pessoal, eu fui pesquisar isso, tá? E eu descobri que existiu, sim, Cadete GSI sem teto solar, inclusive eles são mais raros do que os Cadetes GSI com teto solar, tá, pessoal? Então, as miniaturas não estão mal feitas, não tem detalhe errado nessas miniaturas, as miniaturas elas estão praticamente perfeitas, tá? Não existe erro nessas miniaturas, e é isso aí, então, bora, então, analisar aí a frente dessas miniaturas. Pessoal, vamos pegar, então, esse vermelho aqui que está maravilhoso, esse Cadete aqui, e começar falando por ele, né? Ó, pessoal, parte da frente linda, tá? Muito legal, lembrando que eles fizeram muito bem aqui os detalhes, até da gravatinha da GM aqui ao centro, que era um detalhe marcante no nosso GSI, né? Os faróis aqui, eles fizeram questão de esconder, né? Um pouco, aquele pontinho preto que tem atrás dos faróis, a gente até vê um pouquinho, mas está bem escondido, ó. Eles esconderam isso daqui, coisa que na versão da Tarmac, que está aqui do meu lado, a gente percebe com um pouco mais de notoriedade, que eles não tiraram os pontinhos pretos do centro das lanternas, coisa que aqui no nosso, eles fizeram esse trabalho aí de tirar, né? Esse pontinho preto que segurava as lanternas aqui na parte da frente, tá? Aqui a gente tem as saídas de ar, né? Também aqui, os limpadores de para-brisa muito bem feitos, tá? A lateral a gente tem as rodas originais do Cadete GSI, que saíram realmente no modelo, tá? A faixa aqui embaixo, escrito Cadete GSI, o borrachão também acompanhando, tudo muito bem feito, tudo muito bem colocado, né? Na miniatura, parte do interior também presente, né? Gente, um trabalho maravilhoso aqui da BR Classics, um trabalho muito bom, parte traseira aqui, lanternas também pintadas da cor do carro, tá? Aqui eles colocaram também a escrita GSI 2.0, a escrita Chevrolet, o aerofólio presente em peça colada, né? A placa escrito Cadete GSI, gente, acho que não tem muito o que falar dessas miniaturas aqui da BR Classics não, cara, os caras capricharam, tá? Agora o branco aqui, o branco tá maravilhoso também, ó. Se vocês puderem ver, ó, tudo, tudo colocadinho, tudo muito bem colocado, até a tonalidade das cores os caras fizeram legal. Esse daqui, se eu não me engano, é branco Mahler, esse Cadete aqui, muito, muito bonito, ó. No branco fica mais legal ainda as faixas GSI, né? Como a gente pode ver. A parte traseira do branco também tem alguns detalhes que ficam mais à mostra, né? Alguns detalhes que acabam saltando mais aos olhos, como por exemplo esse farol ciliar aqui embaixo, né? A gente já percebe, gente, miniaturas pra lá de sensacionais, né? Miniaturas aí muito legais, cadetinho branco Mahler, né? E esse vermelho Bach, cadetes maravilhosos aí que a BR Classics fez, tá, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês, enfim, divulguem o nosso conteúdo aí pro máximo de pessoas. Se vocês gostam de conteúdos que falam sobre miniaturas. E é isso aí, pessoal. Tchau. Fui.